E aí meu beleza, ônibus de ruas aqui, Sérgio Moreira aí ó, filmando pra vocês hoje um vídeo rapidinho Claro que isso aqui não é nenhuma novidade, não é nenhum carro novo aí, mas tem uma história aí Esse carro tem história né, aqui em São Paulo e no Brasil aí vou fazer um vídeo rapidinho aí, resumindo essa história aí Um vídeo rapidinho aí pra falar aí do Milênio 4 articulado, Milênio 4 articulado Milênio 4 aí ó, um carro que saiu e esse Milênio 4 aqui ó, foi um dos primeiros aí do Brasil Na versão articulada, então é um carro super importante, viu, que tem história Um carro que tem história pra contar O Milênio 4 saiu e quando saiu o Milênio 4 a gente só via os normal né, os convencional padrão falado E aí saiu, ficou aquela expectativa do articulado Foi aí então que saíram primeiro, o primeiro Milênio 4 articulado aí saiu da empresa lá de Sergipe O 4 articulado aí saiu na aviação Atalaia Transportes lá de Aracaju, Sergipe Foram as primeiras unidades aí do Milênio 4 articulado Porém, eles vieram na aviação no chassi O500MA, o MA que é o articulado com piso alto Então foram os primeiros a aparecer no Brasil Aí logo em seguida veio a Tupi Transportes né, antiga Tupi Que adquiriu esse modelo aqui, o Milênio 4 Na versão articulada Né, esse carro veio da Tupi Todo mundo aí conhece a história né, sabe que a Mobi assumiu a Tupi Juntamente com as linhas E esse carro veio junto Eram 10 unidades desse modelo Então, esse carro é histórico, já faz um tempo que eu quero fazer um vídeo com ele Mas também faz um tempo que eu não trabalhava com desse Então isso aqui foi, veio 10 unidades na antiga Tupi E foram os primeiros Milênio articulado de São Paulo Hoje, todas as empresas de São Paulo tem esse modelo Quase todas as empresas que tem articulado, eles tem esse modelo Mas, esse aqui foram os primeiros de São Paulo Esse aqui é no prefixo aí, 63204 Hoje na Mobi, que é o último da série Que começa aí no 63195 E esse era o último da série na Tupi Era o antigo 632010 Então é isso aí, o Milênio 4 articulado O primeiro Milênio 4 articulado de São Paulo Um dos primeiros do Brasil aí Só perderam o curso de Aracaju, ou seja Então vamos entrar aqui dentro dele Não tem muita coisa diferente, né? Todo mundo já conhece o Milênio como é que é Só dar uma olhadinha por dentro Relaxa Aqui O Milênio eu acho legal O destaque, olha, nesses espelhos dele Espelhinhos bem fininhos E bem finos de classe também É bonito, deixa eu pegar no mundo Né? No geral, todo mundo já conhece Já sabe como é que é Aqui tá amadinho do meu jeito Minha cortina Aqui, ó Ele ainda possui aí as câmeras Que auxilia bastante, ajuda a gente Né? Aqui tudo normal Como qualquer ônibus normal Aqui todo mundo já sabe como funciona Então não tem muita novidade Só queria mostrar mesmo o carro Fazer esse videozinho rápido Mostrando aí os primeiros Milênio, né? Que saiu em São Paulo articulado E praticamente os primeiros do Brasil Aqui eu sentado aqui na posição Na qual eu assumo de motorista Mostrando pra você mais ou menos Como é que é aqui a minha visão Valeu o rispeiro Quer dizer É um carro quadrado, né? Geralmente esse carro mais quadrado Ele tem uma visibilidade melhor pro motorista A gente consegue ver bem, ó Nesses pontos Onde você entrar numa esquina Ajuda bastante Então é isso aí É o Milênio 4 Articulado aí, ó Com um dos primeiros do Brasil E o primeiro de São Paulo Beleza, galera? Apeço pra vocês aí Comentar, deixar o like E ajudar a gente aí Videozinho simples Mas pra contar a historinha aí Rapidinho desse carro Beleza? Então é isso aí Um abraço a vocês aí Muito obrigado